Música Que me prendeu, desfecho em fumo Na terra agora em mar de calmaria Ao sabor das marés em verdes águas Ao ler o esquecimento e a alegria Vai deixando para trás as minhas mágoas Perdebo não sei o que farei, sei lá Não sei que me encontrei e que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim Longe do cais ficou perto a imagem Mal distingo já esquecida Contigo ao olhar a viagem Sabandolinhas de paz de nova vida Sim, sigo tranquilo no rumo da esperança Buscando aquela paz apetecida É para ti eu fui um lago de bonança E tu um vendaval na minha vida Para onde vou não sei O que farei, sei lá Só sei que me encontrei e que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais rirá de mim E sei que ninguém mais rirá de mim E sei que ninguém mais rirá de mim Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado